Perebinha convocado para a Seleção Brasileira e eu vou falar o papo reto para vocês, reta final também do Campeonato Brasileiro. Estamos com o título muito encaminhado a 5 pontos do Botafogo, mas temos que ser sinceros, caras, o Perebinha tem que jogar mais futebol e parar de perder tantos gols. O calendário está aí, vamos pegar o Bahia, tem o Esporte Recife, ex-time do Perebinha, vamos pegar o Fluminense, tem Furacão e terminamos contra o Ceará, eu espero com a taça na mão. Perry Clayton também está disputando a artilharia, mas não sei o que aconteceu, que o Luiz Henrique do Botafogo desandou a meter gol, o cara está com 20, deve ter feito 5 só numa partida. Vamos lá então, primeiro jogo diante da Massa Celeste, o Mar Azul está aí presente e o Pericão pressionado para fazer gol. Dependemos demais do nosso artilheiro para essa reta final, para o título vir, o time está focado e você que está curtindo, já metralha o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal por apenas R$ 4,99. Você me ajuda demais, mas ajuda muito financeiramente para eu poder focar cada vez mais aqui nos vídeos, para ter série todo dia, dois vídeos, a gente não falha nunca. E, mano, além disso, obviamente, você tem que ter o benefício. O benefício é ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal, inclusive quem é membro já assistiu esse vídeo alguns dias atrás. E vocês inscritos, obviamente, que não puderem ser membro, fiquem tranquilos, todos vão assistir os vídeos e deixe o like que já ajuda demais, eu agradeço de coração. E, ó, adquira também o PET, é o melhor do mercado, PES 2021 100% atualizado, até hoje, indo para 2025, ainda é o jogo mais completo. E esse com o PET tem 20 narrações brasileiras, tem mais de 16 mil fáceis, mil estádios, todos os times e ligas 100% atualizados. Link na descrição. Vamos lá, então, hein, rolou lá a pelota. Perry Clayton, Perry Clayton devendo muito nos últimos episódios, hoje é para dar aquela derradeira, e eu ainda acredito na luta pela artilharia dessa série A. Seis golzinhos ali atrás do Luiz Fernando. Aí Perry Clayton, já deu o tapa ali, já correu para frente, e vamos, Perry Cote. Não, mano, ele não pega. Defesa do Bahia estava ligada. Mais uma bola tocada à frente, Perry Clayton, posição legal, caprichou no foguete. Goleirão baiano, espalma o cabuloso já... Ah, não tem, né? Dominou, mas perdeu a bola. Olha, tem espaço, hein? Perry Clayton disparou, recebeu na cara do goleiro. Salvou essa bola, o zagueirão em cima da linha, voltou no Perry Clayton. Perry Clayton e a mania de perder gol. Essa bola veio no bate pronto, é verdade, era uma finalização difícil, mas não pode, não pode. Um cara que disputou uma Copa do Mundo sendo camisa 9 da seleção. Camisa essa que já foi de Ronaldo Fenômeno. Cara, não pode perder, Perebinha. Não pode. Bora, rapaziada, segunda etapa já está em andamento e segue o 0x0. Aqui Perry Clayton, tentou dar uma acelerada, vamos, Perry Cote. Tá, Belinha. Aí o Perry Clis, bate para o gol. Bate para fora, mas começou bem, hein? Começou atacando, já girando sobre a marcação, procurando o jogo, né? Vai, Perry Cote. Consegue espaço, garoto. Distribuiu essa bola, já encosta de novo, vamos no 1-2. Recebeu, agora puxou, caprichou. No meio do gol. Vai ter baguncinha, Perry Cote da massa lá no esquema. Vamos tentar abrir espaço. Se vier, a gente guarda. Vem Perry Cote, sobe alto. Tira o zagueiro. Mas tem cabuloso de novo. Perry Clis, vai meu garoto. Protegeu, tem mais um. Ele só protege no físico. Abriu a jogada. Segue, cabuloso. Segue, segue, segue. Bate de cabeça. Vamos, time. O cabelinho de vovô meteu na rede. Álvaro Barreal. E já tem disparada aí de novo, hein? O autor do gol carrega e a Supericote pediu. Ui, nossa. Bateram cabeça. Bateram cabeça. E o goleiro pega. Eu não sei, velho. Não sei. Goleiro danado. Essa bola aí era pra ir na rede. Acaba o jogo 1x0. Mas, novamente, Pericote perdendo algumas chances ali. Que, velho. Se for dependendo do jogo, vai fazer muita falta. E aí, lindão, hein? Fim de tarde na Ilha do Retiro. Esporte versus Cruzeiro. Pericote. É, mano. Encontrando o ex-time. Time que a gente jogou muito mais bola do que estamos jogando atualmente no Cruzeiro. E vai. Vai que tem. Vai que tem jogada. Vamos, Pericote. Já pediu essa? Não, Pericote. Vai de bicicleta, de voleio. Faz qualquer coisa. Mas, de cabeça dali, velho. É recuar pro goleiro. Pericleto. Pedindo essa, eu tava impedido, cara. Eu tive que dar uma voltada. Mas, mesmo assim, Pericão. Solta a burduada ali. O goleiro defende. Temos escanteio. Periclover. Periclover na área. Esperando essa bola. Vamos lá, Pericote. Vai tomar banho. Outra. Bota pra correr. Agora. Segura. Segura. Segura o chumbo grosso. Ah, danado. Essa bola do Pericão não vai na rede, velho. Não vai na rede. Chances vão sendo empilhadas. E tem mais uma pro Cabo Leixão. Vem bola pro Pericote. Vamos botar força nessa cabeçada, Pericão. Só trabalha, mano. Tem opção. Vai, vai, vai. Bota pra correr. Agora. Segura. Segura. Pericão. Ajeitou. Pro chute. Só na bola. Só na bola. Mas ele também vai. Só na bola. A gente distribui. É no talento, Pericote. Rolou pro meio pra alguém chegar finalizando. Pode até devolver pro pai. Ai. Falta nele. Senhora. Falta pro Cabo Leixão. Cabuloso na batida. Tá ali o Camisa 7. Vai caprichar pro gol. Vamos ver. Bateu. Guardou. Tá dentro. Cruzeiro. 1x0. Gol de falta do Camisa 7. Só vamos, rapaziada. Naquele esqueminha. Já passou o Periclover. Vai chegar. Vai chegar. Gation. Chegou danado. Vamos pra cima. Canetinha do Pericles. Tapa de lado. Agora. Pra fazer o gol. 2x0. É nesse esquema, time. Assistência do Periclover. Ele limpou. Ajeitou na caneta. E deixou só pro cara bater lá no canto. Pericão. Tá marcado, rapaz. Tocou de lado. Já passou. Agora. Pra emendar de primeira. Mas não passa, velho. Não passa. Os goleiros estão de hack contra o Periclover. Mais uma. Isso. Agora. Agora essa bola vai pra rede. Agora essa bola vai pra rede. Pericote. E de novo. Mais um milagre do goleiro do esporte. Vamos lá então, rapaziada. É naquele esquema. É Periclover pra cima deles. Jogo contra o Fluminense. A gente tem que voltar a marcar. E eu digo pra vocês. É o jogo do título. Se a gente vencer, já somos campeões antecipadamente. Abrimos 9 pontos ali do segundo colocado. E aqui tem bola. Vai começar bem, velho. Periclover. Já encosta. Tem bola curtinha ali. Pericote na área. Só esperando. Não passa o cruzamento. Vamos dar uma encostada aqui, ó. Vem buscar ela, Pericão. Vai pra cima. Vai pra cima. Vem Douglas Costa. Vai vir. Pericão. Não, mano. Oi, ai, ai. Pericão. Pericleyton. Pericleyton. Dá aquela distribuída boa ali. Aí o time joga. Aí o Pericote aparece e já vem. Vem, vem pro chute. Ah. Não vai, Pericão. No canto, cara. Pericleyton tá na parada. Dominando. Distribuindo. Ah, não era pra tocar pro pai, né, meu filho? Vai dar cartão pro Pericão, velho. Tentei tomar a frente ali. Só puxei de leve. A Leila, ela não gosta de mim, cara. Todo jogo que ela pita, ela dá um amarelo pro Pericleyton. Pericleyton. Lançamento. Pericleyton. Vai chegar inteiraço nela. Aí o Felipe Andrade vem pra cima do pai. Vem, vem. Pericão. Vai, vai. Tocou pro meio. Foi nada. Seguiu o lance. Pericleyton agora. Eita bola que não vai na rede. Mas não vai de jeito nenhum. Vai mais um, mais um, mais um. Golaço. Que golaço, cara. Luminense que toma. Arthur Gomes. Um balaço na gaveta. Pericleyton. Escapou no talentinho. Abriu pro Arthur Gomes o passe. Tô sozinho, sozinho. Ô, Pericleyton. Defendeu agora, agora, agora. Ah, mano. O que é isso, velho? Não vai. Nossa, a bola não vai na rede. É um goleiro pegando. O zagueiro se atirando. É incrível. Olha aí. Defesaça do goleiro. Rebote. Zagueirão, mano. O goleiro tava caído. O zagueiro tocou sutil nela. É brincadeira. Vou ser sincero com vocês, mano. Parada aqui tá cabulosa. Vem cruzamento. Vai. Goleiro tira de soco. E a sobra. Pericleyton. Toma. Toma. Boa. Distribuiu. Time toca. Abre espaço. Acha espaço, cara. Tô contigo, irmão. Agora, Pericleyton. Deixadinha do Pericote. Tira a defesa. Vai no Marcelo. Toma, cara. Acredita no lance. Vai acabar o jogo. Aí, Pericote. Recebeu a danada ali. Pô, bonito. Tomou. Uma cotovelada. Cara, o que a gente tá tomando de cotovelada nesses últimos vídeos é brincadeira. Pericote. Vai, meu garoto. Vai pra linha de fundo. Ajeita. Cruzamento. Ah, de um áreas. Vai acabar. Mandou pra frente. Fim de papo. O título do Brasileiro é nosso. Mas Pericão tá devendo e tá devendo muito. Futebol não tá saindo, cara. A bola não tá entrando. Essa parada. E tá aí a taça do Brasileirão. Os caras tão levantando aí com o camisa 14, capitão do time. Mas a verdade é que o Perebinha não tá merecendo muito esse troféu, né? Ele levantar ali. Mas, obviamente, a gente vai ter essa cena. Mostra o Pericão segurando aí o caneco. Pericles. Pericles Júnior. Moleque filho da lenda. Que tá devendo no Cruzeiro. E atravessou o meio do goleiro do time. O Perebinha ficou fora aí do penúltimo jogo por suspensão dos cartões amarelos. O Cruzeiro venceu de novo e abrimos 11 na liderança. O triste é o esporte, né? O time que tava lá com o Perebinha lutando pelo título caiu pra décimo primeiro. Caramba, só foi a gente sair do time. E o Flamengo tá sendo rebaixado. Que isso, mano? Flamengo e Corinthians. As duas maiores torcidas. O Corinthians já tá rebaixado. Flamengo depende de se somar aí resultados negativos de Bahia ou Juventude pra se salvar. Mas o Corinthians tá rebaixado. Vamos lá, então. Último jogo da temporada contra o Vozão. Não é possível que a gente não vai fazer gol, vai. Não é possível. Olha aí, Cleiton. Já dominou. Tocou ali de lado. Primeira jogada. Vamos passando. Tomou na frente e dominou. Bonito! É isso aí, pericote! Vai, bicho brabo! Bota a bola na rede. Pericão. O pericote das meninas. Metendo bola na rede. Recebeu essa bola ali. Já dominou no físico. Ganhou do zagueiro. E bateu de pé na direita. Esse é o centroavante que a gente espera pra próxima temporada. Fazendo sua estreia na Libertadores da América. Peri Cleiton. Disparou. Linha de fundo. Vamos lá, pericão. Já pintou. Caiu. Mas muito pênalti. Mas muito pênalti, véi. O juiz lá olhando de frente não deu. A gente também tá, mano, tá sofrendo muito hate aí dos árbitros. Os árbitros não marcam pênalti em cima do Perebinha. Tá disparando. Tem espaço. Pericleyton. Vem fechando. Pediu ela no chão. Agora, agora, agora. Ah, mano. Mas que isso, véio? O que que eles tão fazendo que tá difícil fazer gol, hein? Tá complicado. É zagueiro toda hora salvando o goleiro. Fazendo milagre. Perebinha perdendo inacreditáveis. E eu vou dizer, hein? Eu vou dizer que não tá fácil jogar no cabuloso. Aqui o Perecleyton. Lindo lance. Caprichou, garoto! Ah, ele tá o Mister Assistências, hein? Se eu não me engano, a gente tá até disputando aí pela liderança. Boa jogada, ó. Encaramos ali, giramos sobre a marcação. Chegou na linha de fundo. E meteu aquela bola no capricho. De repente, mano, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas de repente a gente tem que voltar pra 99. Só fui botar a camisa 9. Perecleyton diminuiu a frequência de gols. Vai ter mais um ataque, hein? Vai ter mais um ataque. Perecleyton. Agora, garoto. Só toca ali de lado. Não tá impedido, hein? Ah, meu pai sagrado. Aí ele quase complica a nossa vida. Perecleyton. Girou. Boa bola. Pediu de novo. Só rola pro pai. Não, cara. Vai, vai, vai. Bate pro gol. Ela bate na defesa. O zagueirão vem pra tirar. Fim de jogo. Perecleyton marcou na última rodada. Deu assistência. Fizemos uma grande partida. Encerramos aí a temporada com aquele sentimento que sim, a próxima a gente vai ter que jogar muito mais do que jogamos. O entrosamento dele aqui no Cruzeiro ainda não aconteceu. Mas tenha certeza que é a hora que Perebinha Júnior, ele se encaixar nesse elenco, segura o homem que ele vai virar uma máquina de fazer gols. E é isso, ó. Vamos ver agora se o Flamengo caiu. Foi rebaixado. Flamengo e Corinthians na Série B. Caramba, hein? Que loucura. Caiu também o Cuiabá e o Coritiba. Perebinha, olha só, mano. A nossa média, a gente tem mais assistências que gols pelo Cruzeiro. Cinco passes, quatro gols em dezesseis partidas. E não ficamos aí na seleção para ver como a gente foi mal nessa reta final. Luiz Henrique e Lautaro Dias no ataque. E daí o prêmio The Best, ó. Bola de ouro foi para o Dembélé. Próximo episódio, vamos dar sequência. A gente vai ver o que dá para fazer. Perebinha, com certeza, vai mudar. De repente a gente perde a 99 e volta com o cabelo vermelho. Vamos tentar alguma parada. Deixa o like se curtiu, vire membro para ter acesso agora mesmo ao próximo episódio nesse exato momento. E lembrando que o primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E obviamente tem esse super patch aqui para PES 2021 100% atualizado. Tem a versão que vai com o jogo, tem a versão só do patch, tem a versão do patch reduzido caso você não tenha muito espaço. E lá também tem um item com todas as configurações e tudo que esse patch tem para você poder ler e ver lá de boa o que é o melhor patch do mercado. Tem para PES 2013 e também 2017, EAFC e muito mais. Tamo junto rapaziada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí